O motorista do carro que atropelou a gaúcha, Ana Pereira, vai ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas com qualificadoras. Já o namorado da vítima, que estava no veículo, vai responder por omissão de socorro, além de agressão que praticava contra a mulher. No momento do acidente, ele estava no veículo, ele viu que a companheira dele se desequilibrou, ela foi arrastada durante 58 metros, em dado momento ela se desequilibrou, foi atropelada, ele e o motorista estavam no veículo, ele poderia, se quisesse, ter saído do veículo para prestar socorro, afinal era companheira dele, um ano de relacionamento, e ele não fez. Então, ele também foi indiciado por omissão de socorro. O motorista, após o atropelamento, chegou a indagar, olha, você quer parar, ela é sua conhecida, você quer prestar socorro, basta você pagar a minha corrida que você fica aqui. E ele teria tratado com pouco caso, falado, não, pode seguir, ela é uma doida, não conheço essa mulher. E o pior, depois do acidente, ele seguiu para um outro bar, lá ele ficou, consumiu mais bebidas alcoólicas. O caso aconteceu em outubro deste ano. A Ana, apaixonada, se mudou para a Goiânia para viver com Wanderson Viegra, mas o relacionamento começou a desandar e eles brigavam muito. A polícia ouviu mais de 11 testemunhas que afirmam as agressões do acusado. No dia da morte, eles tinham discutido antes da mulher ser atropelada e morta. A família acredita que o acusado tem mais culpa nessa morte do que parece e pede justiça. Tanto o motorista quanto o namorado de Ana vão responder em liberdade. Se condenados, podem pegar de um ano e meio a cinco de detenção. Em relação ao motorista, salvo engano, a pena do homicídio coposo é de um a quatro anos, mas como houve duas majorantes, essa pena é aumentada em um terço por causa dessas majorantes. Em relação ao companheiro, ele cometeu diversos crimes. Ele foi indiciado por ameaça, por injúria, por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e por omissão de socorro. Então, todos esses delitos vão ter suas penas somadas.